Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Agora Tube. Eu sou Aline Frão. A Adriane Galisteu revelou que a grande final do Power Couple Brasil está marcada para a próxima sexta-feira, dia 23. A apresentadora ainda entregou que os casais sobreviventes terão que enfrentar uma prova dos casais extra para escapar de outra berlinda. Ela disse que vai ser um dia mais do que especial em todos os sentidos. A comandante do reality show da Record falou sobre a semana especial durante o programa ao vivo dessa quinta-feira, dia 15, depois de anunciar a eliminação da Renata e do Leandro. Durante o seu contato com a sede do programa, a Galisteu também deu um spoiler aos confinados. Ela disse, semana especial, se preparem, vai ter muita movimentação aí dentro até a gente definir quem serão os finalistas da temporada. No perfil oficial do Power Couple Brasil no Instagram, o post já dizia, é eita trajeita. Além de anotarem no caderninho todos os recados da Galisteu, deixem em salvo a data da final, 23 de sete. Eu também faço essa pergunta, ansiosos, para quem vocês estão torcendo? Qual o seu casal favorito? Coloca aqui embaixo, nos comentários que eu quero saber, ok? Obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.